O Cicred também é ação social que ajuda muito aqui a cidade de Carmo do Rio Claro. Sim, Vanessa, exatamente. A gente começou essa campanha de arrecadação de material de higiene para doação para o lar do idoso Frederico Zanan, com o objetivo, além do que o Cicred fomenta, além da questão financeira, a questão social enquanto comunidade. Então a nossa agência desenvolveu esse projeto para arrecadar materiais de higiene pessoal para a gente poder estar destinando ao lar. Como que está funcionando essa campanha? Sim, a gente tem alguns pontos de coleta espalhados na cidade e na agência aqui principalmente. Então quem quiser poder trazer seus objetos para doação pode estar nos direcionando aqui na agência. Quais são os objetos que o pessoal pode estar trazendo aqui ou os pontos de arrecadação? Sim, os materiais podem ser pasta dental, desodorante, enfim, materiais de uso que os idosos vão estar utilizando lá, sabonete, shampoo, condicionador, enfim, o que a comunidade quiser trazer para nós poder estar direcionando para eles. Os locais de coleta, então a gente vai deixar algumas caixas em alguns supermercados específicos, mas a agência vai estar sempre de portas abertas para estar recebendo. Uma coisa muito importante para estar ressaltando aqui para a população de Carmo do Rio Claro é que o Cicred faz uma pesquisa para estar sabendo qual a entidade que no momento está necessitando de uma ajuda no qual vai estar sendo repassada o objetivo da campanha. Isso, exatamente, e dentre todas as campanhas que a gente fomenta dentro da nossa agência, esse mês de setembro a gente direcionou para o lar do idoso, a gente tem a campanha do dia das crianças, as campanhas que a gente fez na Páscoa, então assim, várias épocas do ano a gente tem campanhas direcionadas que a gente está destinando esses produtos arrecadados a essas instituições. Silveleano, terminou a campanha que foi idealizada por você e pela Luana, que é a campanha do Aguasalho, e agora você está ajudando também nesta campanha e aproveita para fazer o convite para toda a população de Carmo do Rio Claro para estar contribuindo com uma causa tão nova. Sim, Vanessa, nós finalizamos a campanha do Aguasalho, destinamos lá para o lar do idoso também e agora nós iniciamos essa da campanha de higiene. Também, como o Hugo falou, várias campanhas significativas aqui conjuntamente com o Cicred em parceria com as entidades. Sim, tem sim, porque o Cicred tem um olhar muito voltado para essa necessidade mesmo da comunidade. Quem quiser, mais uma vez, ir reforçando, está contribuindo com esta campanha especial e gostaria que você falasse até quando que ela vai também, porque o pessoal está bem antenado para estar ajudando. Isso, essa campanha a gente vai arrecadar até o dia 30 de setembro, no final do mês agora, aí pode estar deixando aqui na agência com a gente, pode estar deixando no horário, a gente está aqui das 8h às 5h, então pode estar deixando. Se a agência já estiver fechada para o atendimento, pode chamar aqui que o nosso vigilante também pega. Então, assim, quem puder estar passando, deixar aqui com a gente, a causa é muito nobre. Hugo, e só para reforçar mais uma vez, terminando esta campanha de produtos de higiene para o lar do idoso, começa também a campanha das crianças, é claro que você não vai dar detalhes para deixar o pessoal um pouco curioso aí, mas que é de suma importante. Sim, sem dúvida, Vanessa. Esse é um dos pilares que o Cicred trabalha na comunidade, realmente isso, a questão da comunidade, do bem-estar da comunidade. Então, a nossa próxima campanha aí vai ser a campanha do Dia das Crianças, logo, logo a gente traz mais informações. Isso é cooperativismo? Sem dúvida, com certeza. O Cicred tem um lema muito bacana que é a gente que coopera cuida, então a gente está cuidando da comunidade também. Obrigado.